Já havia rumores durante essa semana de que Fernando Diniz, independentemente do resultado dessa última rodada, não permaneceria no comando do Cruzeiro para 2025. Lembrando que ele foi contratado aqui para o final do Brasileirão, mas já com contrato para o ano que vem para fazer o trabalho todo no início de 2025, com pré-temporada, participando da montagem do time para o ano que vem. E essas notícias da demissão, da possível demissão do Fernando Diniz, tomaram conta da entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre isso. Dê uma olhada. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Bato me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim muito vaga. Ah, eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira, porque eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu não. Eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim, é um desrespeito. Desrespeito muito grande. Muito grande, muito grande mesmo. Que não teve clareza nas coisas. Então, eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-grêmio. Aí, na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. Que foram vocês que começaram a divulgar. Eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas, de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim, eu deixei do Bato fazer uma conversa assim. Conversa do muro. É, se não acontecer nada, então está tudo certo. Mas eu sou homem para vir aqui e terminar. Eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Eu sei daquilo que eu faço, das condições que eu tenho. Então, o trabalho, ele foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas partidas, nós jogamos mal. Poucas partidas, nós jogamos mal. E o trabalho do técnico é pelo que o time produz. Se fosse para fazer isso comigo, você não devia ter me contratado, eu também não devia ter vindo. Mas eu não me arrependo de fazer, porque eu fiz o certo. Eu vim para a instituição que eu queria vir, que eu tenho um respeito muito grande, eu cheguei aqui e tinha muito mais coisa para fazer. Mas eu me sinto muito desrespeitado, desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhando o olho é assim ou é assim. Não teve isso. Teve uma conversa de muro. Ah, mas já sabia que eu não sou tonto. Então, quando vem esse tipo de coisa, estou no futebol há muito tempo. Há 40 anos que fui milito no meio do futebol. Então, é isso que a gente tem que saber como viver. Aqui, a imprensa sabe antes que os profissionais estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim. Eu acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso. Eu luto a minha vida inteira por conta disso. Eu não me resumo ao placar final de partida. Eu não sou o campeão da Libertadores. Eu sou muito mais do que o campeão da Libertadores. Eu sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Está aí, Fernando Diniz, revoltado com as notícias. O Cruzeiro não confirmou oficialmente ainda a saída do Fernando Diniz. Mas, como ele próprio disse na entrevista, ele está sabendo desde quinta-feira, via imprensa, que está deixando o Cruzeiro. Para ele reagir dessa forma é porque ele está lendo o ambiente ao redor. O experiente do futebol sabe como as coisas funcionam. Agora, é muito corajosa a entrevista, muito corajosa, porque o mercado, inclusive de treinadores, está cheio de técnicos que saem de clube demitido, acomodando a situação do dirigente para deixar a porta aberta. Mesmo quando são desrespeitados, mesmo quando se dá pouco tempo ao trabalho, mesmo quando não se dá as condições ideais, tem muita gente que, para continuar na ciranda... Saída de comum acordo. O comum acordo foi uma moda, bem lembrado, Jéssica, foi uma moda no futebol brasileiro. Inclusive, quando o regulamento limitava o número de demissões ou de pedidos de demissão. Os técnicos assinavam o comum acordo para acomodar a situação de dirigente. E outra coisa, a forma como o Cruzeiro foi conduzido, desde a venda da SAF, do Ronaldo, para o Pedrinho, mostra que SAF é apenas uma forma de organizar o clube. Porque o Cruzeiro é uma SAF hoje, que, por vezes, mostra os mais antigos vícios do clube associativo, com o dirigente voluntário mandando, tomando decisões. Desde o vazamento do áudio, como esses áudios, aliás, vazam no futebol, vaza-se áudio com uma facilidade impressionante. Desde o vazamento do áudio, que, para mim, está na origem do início de uma enorme instabilidade, de um trabalho que seguia muito bem com o Seabra, que, aliás, foi premiado hoje, salvando a permanência do Bragantino, o trabalho que ele pegou curto para salvar no final, mas isso é uma outra etapa, o vazamento do áudio. É verdade que o time teve um declínio, mas a chegada do GeForce foi meio empurrada a fórceps depois daquela gravação de áudio, que, claramente, serviu para desestabilizar um trabalho, inclusive na relação com o elenco, porque o treinador fica em que situação? Se ele demora mais a entrada do GeForce, ele se indispõe com o patrão. Se ele, mesmo que ele entendesse que o GeForce devia entrar no time, ele se fragiliza com o elenco, porque parece que ele está respondendo ao que vem de fora. E agora, essa condução do que, aparentemente, será uma saída do Fernando Diniz, embora não esteja ainda confirmada. É toda essa história do Cruzeiro esse ano, né? Me parece muito que o Pedrinho se envaideceu, de toda a euforia da torcida em abraçá-lo, da torcida imaginando, e o torcedor pode pensar isso, né? Que teria um super time, e das contratações que o Cruzeiro fez na jornal do meio do ano, porque desde esse áudio vazado, da imposição dos jogadores entrarem, serem escalados, os jogadores contratados serem escalados num Cruzeiro, que não fazia um futebol brilhante, mas fazia um futebol bem feito dentro de campo, era um bom trabalho do Ceabra, tudo bem, vinha de oito jogos com uma vitória só, mas era um Cruzeiro que competia, tinha organização defensiva, tinha criação. Naquele momento, o Matheus Pereira era um dos melhores meias do país, ele era pedido na seleção brasileira, é bom lembrar disso. Tanto é, e tardiamente ele foi convocado, já era pedido antes, porque ele jogava muito bem, porque o Cruzeiro atacava muito bem no trabalho do Ceabra, e aí envaidecido por um Cruzeiro que decidiu de uma hora para outra, aquilo era muito pouco para ele, resolveu colocar força para esses jogadores no elenco, e culminou na saída do Ceabra, porque o Ceabra não era suficiente para as ambições que o Cruzeiro tinha. Aí o Cruzeiro vai atrás do Diniz, e todo mundo sabe que o trabalho do Diniz é merecedor de um bom tempo para ele poder desenvolver. E aí, a maneira como é conduzida essa saída do Diniz, se o caso for confirmada pelo clube, mas a gente já percebe que sim, é uma total falta de respeito com o Diniz. Então, o Cruzeiro é uma SAF, com vícios antigos, que acredita ainda na magia do futebol, que o futebol é feito num estalar de dedos, você contrata cinco, seis jogadores, bota eles para jogar, e o time vai responder, você contrata um treinador que tem uma ideia muito característica de jogo, e ele em cinco, seis jogos vai fazer o futebol ser deslumbrante, é um modo de fazer futebol já ultrapassado, mas o Cruzeiro, embora seja SAF, ainda aposta nisso. Pois é, acaba que o Cruzeiro, com essa campanha ruim no segundo turno, não conseguiu nem a classificação que parecia certa a Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro termina na nona colocação, é o primeiro time fora da zona de classificação, a fase inicial da Libertadores, aquela fase eliminatória. Nessa fase estarão Corinthians e Bahia. Então, acaba por ser um ano muito decepcionante, pelo que prometeu o primeiro turno, especialmente do Cruzeiro com o Seabra, antes da chegada dos esforços. Incrível como a chegada parece ter atrapalhado o Cruzeiro no campeonato. O seguinte, nesse jogo também, houve a premiação ao Nenê. Por que o Nenê foi permitido? Porque foi premiado, não é só futebol. A CBF homenageou Inter, Grêmio e Juventude pela contribuição que deram depois da tragédia climática no Rio Grande do Sul, lá no começo desse ano. Os atletas escolhidos ajudaram o povo do Rio Grande a lutar contra as enchentes no estádio, no estado, nos meses de maio e abril. E pelo Juventude, o Nenê foi o escolhido. Ele organizou rifas para arrecadar dinheiro, destiná-lo à população gaúcha. Como o Nenê não estava no estádio hoje, ele vai receber o seu prêmio depois. Excelente iniciativa, justo. Bem legal, né? É importante não esquecer o que aconteceu. É isso aí. Vamos ao intervalo.